Música Para a mágica de hoje nós utilizaremos apenas 4 cartas E essas cartas podem ser do naipe de espadas mesmo Mas eu quero valores baixos, então eu vou pegar Um 2, um 3, um 4 e um ice Aqui ó, 3, agora falta o ice Perfeito E essas cartas eu vou colocar em ordem Então primeiro vem o 4, depois o 3, o 3 e o ice Certo? Então é bem simples, as cartas vão de ice a 4 do naipe de espadas Certo? Para essa mágica nós utilizaremos da imaginação Então eu quero que vocês imaginem que eu estou pegando a primeira carta da sequência Que é o ice, invertendo e colocando novamente aqui no meio E com o estral de dedos a nossa imaginação se torna realidade Pois agora nós temos 3 cartas viradas face para cima Exceto uma que é o ice Vamos fazer isso mais uma vez, agora com o 2 Mas primeiro eu vou desinverter o ice e vou pegar o 2 e vou inverter E novamente com o estral de dedos se torna realidade novamente Temos o ice virado face para cima e agora o 2 é a carta invertida Agora com o 3 vou pegar a carta, desinverter, pegar o 3 e inverter e com o estral de dedos novamente a carta passa a ser a carta invertida E vamos fazer pela última vez agora com o 4 que é a carta invertida da vez E agora sim todas as cartas voltam a ficar na posição original Mas espera, se com o estral de dedos tudo que eu imagino se torna realidade Se eu imaginar que as cartas vão mudar de cor, todas as cartas, será que vai dar certo? Vamos tentar Com o estral de dedos todas as cartas mudam de cor As cartas que antes eram azul passa a ser da cor vermelha Todas e cada uma das 4 cartas Mas espera, se eu falei que todas as cartas mudavam de cor Então o baralho também teria que mudar Então o baralho todo que antes era azul passa a ser da cor vermelha Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir Que é uma mágica bem legal por ter 2 efeitos em uma mágica só E galera, estamos com 28.500 inscritos Então estamos mais próximos ainda da meta de 30.000 inscritos O canal está crescendo muito rápido E eu agradeço a todos vocês que estão ajudando Compartilhando o canal com todo mundo, certo? Então eu conto mais ainda com a ajuda de vocês Para continuar compartilhando Para que a gente atinja essa meta o mais rápido possível Porque, cara, eu tenho certeza, certeza absoluta Que vocês vão gostar desse curso Porque eu vou ensinar muita mágica Muita mágica que eu não posso ensinar aqui no canal, certo? Então compartilhe o canal com todos os seus amigos Com todos os seus familiares Pedem para que eles se inscrevam Para me ajudar a atingir essa meta E se você que está assistindo ainda não é inscrito Se inscreve agora para que a gente consiga crescer mais rápido ainda E agora sim, sem mais enrolação Vamos para o tutorial da mágica de hoje Galera, para realizar a mágica de hoje Você vai precisar de uma única carta de cor Diferente de todo o baralho, certo? E essa carta, pouco importa qual seja Por coincidência, eu estava com o 4 Que foi as cartas que eu utilizei na performance Mas não precisa ser necessariamente um 4, certo? Você só precisa ter uma carta de cor diferente Das demais cartas que estão no baralho E é interessante que você tenha Uma caixinha da cor da carta Que você escolher para ser a carta de cor diferente Então, no caso aqui, eu tenho um baralho todo vermelho E utilizei o azul como carta de destaque Então é importante que você tenha uma caixinha Da mesma cor dessa carta Por quê? Porque você pode começar a mágica dessa maneira Eu não comecei assim no vídeo Mas é legal que você comece assim Quando você for fazer para uma pessoa Você começa com o baralho dentro da caixinha Da caixinha azul ou vermelha, certo? E você vai tirar o baralho de dentro da caixinha Na frente do seu espectador E fazendo isso, dá a entender Que o baralho inteiro é da cor azul, certo? Porque ela tirou o baralho de dentro da caixinha A primeira carta deste baralho é da cor azul E a caixinha é da cor azul Fazendo isso, automaticamente o seu espectador Vai deduzir que o baralho inteiro é dessa cor Só que na verdade, uma única carta é azul E o restante do baralho é da cor vermelha, certo? Então você vai começar a mágica com a carta aqui no topo, certo? Com as outras cartas de cor diferente embaixo E você vai selecionar quatro cartas Que vai de ais a quatro do naipe que você preferir Eu já tenho separado aqui Para não perder tempo procurando aqui no meio do baralho Então o que você vai fazer? Você vai pegar essas quatro cartas Que você vai separar na frente do seu espectador E vai colocar em ordem de ais a quatro Só que, enquanto você estiver colocando essas cartas em ordem Você precisa fazer um break na carta do topo, certo? Que é a carta de cor diferente Então, enquanto você está organizando as cartas Você faz um break na carta do topo Então você vai estar com um break Vai colocar o quatro, o três, o dois e o ais E na hora de pegar as quatro cartas Você vai pegar a carta junto, certo? Você vai fazer isso daqui E é importante que você faça este movimento Igual eu fiz na performance Você vai pegar as quatro cartas E ao mesmo tempo você vai virar o baralho assim Por quê? Porque o seu espectador não pode ver a cor da carta que está embaixo Porque você vai estar pegando a carta azul junto, certo? Então, ao mesmo tempo que você pegar a carta Você vira o baralho face para cima E coloca de canto na mesa, certo? Então, se o seu espectador estiver de frente Como eu estou aqui para vocês Vocês vão fazer isso daqui E agora vem o primeiro movimento da mágica Você vai passar as cartas uma por cima da outra Mostrando que você tem as cartas que vão de ais A quatro do naipe de espadas, certo? Então você não vai passar as cartas assim Como você geralmente faz Você vai colocar uma por cima da outra Então, o ais Aí você vai colocar o dois por cima do ais O três por cima do dois E o quatro por cima de todas Mas toma cuidado, por quê? Porque esse daqui é um double Você vai estar com a carta azul invertida aqui embaixo Certo? Então toma bastante cuidado na hora de fazer isso daqui Para a carta não desalinhar e acabar mostrando Certo? Então, caso você tenha medo É só você passar uma aqui Colocar a outra por cima A outra por cima E segurar o quatro Certo? Depois que você fez isso Você vai precisar pegar o três Colocar por baixo do quatro E colocar essas duas cartas aqui Entre as outras duas Que estavam na outra mão Então, vamos lá novamente As cartas vão estar em ordem De ais a quatro Você vai passar uma, duas, três e quatro Certo? Depois você vai pegar o quatro E o três E vai colocar entre o ais e o dois Mais ou menos assim Depois que você fez isso A pior parte já passou Porque agora as cartas elas ficam invertidas De forma automática Porque, ó Eu vou as cartas novamente Colocando uma por cima da outra E dessa vez o ais é a carta invertida Toma cuidado que aqui tem um double novamente Sempre a última carta será um double No caso, o ais vai estar aqui Vai dar a entender que o ais é a carta invertida Mas o ais vai estar aqui embaixo Certo? E aí você segura Caso você tenha medo de colocar as cartas aqui E desalinhar Mas eu prefiro colocar as cartas aqui Porque fica mais natural Certo? Depois você vai juntar as cartas novamente E novamente com esse lado de dedos A carta que agora Antes era o ais invertido Agora vai ser o dois invertido Aqui, ó Vou colocar a carta Sempre uma por cima da outra Aqui, ó Novamente junta Novamente Agora o três é a carta invertida E você vai fazer isso Até chegar na última carta Que é o quatro Certo? Depois que você fez isso Você vai mostrar que agora Todas as cartas estão viradas face para cima E como que você faz isso Sem que a pessoa perceba que tem uma carta invertida? Porque se você passar assim A terceira carta é a carta invertida Mas você precisa mostrar o ais, o dois, o três e o quatro Como se eles tivessem viradas face para cima Como você faz isso? Você vai fazer esse display Aqui, ó Você vai puxar essa, essa Essa e essa Você vai fazer este movimento Certo? Como que é? Com a sua mão oposta Você vai puxar a carta E depois você vai puxar a carta de baixo Certo? Você vai fazer este movimento aqui Você vai fazer isso E depois com o outro dedo Você vai puxar a outra Com o dedão Você vai puxar a carta de cima E fazendo isso Você vai mostrar as quatro cartas A carta invertida Vai estar embaixo desse quatro aqui Certo? Então é bem simples Você vai fazer isso Depois isso E com o dedão Você puxa a carta de cima E revela as quatro cartas E agora vem o final Que é o momento em que as cartas mudam de cor Você vai fazer a mesma coisa Você vai inverter as cartas E vai fazer aquele mesmo movimento Vai puxar uma Duas A carta de cima E vai parecer que todas as quatro cartas mudaram de cor Você poderia finalizar a mágica aqui Você pode simplesmente mostrar as cartas assim E mostrar o baralho inteiro Mas eu preferi fazer outros dois movimentos Para reforçar que as quatro cartas são da cor vermelha Por quê? Porque eu sei que tem alguns inscritos Que já conhecem esse movimento aqui E para tentar enganá-los Eu tentei fazer uma contagem falsa Fazendo isso daqui Dando a entender que tem realmente só quatro cartas E para reforçar mais ainda Eu passei as cartas da forma mais natural possível Assim Certo? Então você poderia ter finalizado a mágica daquela maneira Mostrando, fazendo aquele display mais simples Que no caso seria esse daqui Certo? Mas eu preferi fazer uma contagem falsa Para reforçar mais ainda Que só tem quatro cartas E depois eu passei as cartas assim Certo? Por quê? Porque fazendo aquela contagem falsa As cartas alteram de posição E a carta invertida passa a ser a última carta Então eu tenho a possibilidade de mostrar as cartas dessa maneira Caso vocês queiram fazer isso daqui também O que não é necessário Você vai fazer aquele movimento lá Que eu mostrei para vocês Certo? Depois de fazer este movimento Você vai fazer a contagem falsa Para fazer a contagem falsa Você vai simplesmente marcar A última carta do bloco Certo? Então você vai fazer um break Na última carta E vai simplesmente segurar Todas as cartas que estão em cima Mais ou menos assim E vai puxar a carta de baixo Depois Com o dedão Você vai empurrar todas as cartas do bloco Tomando cuidado para não desalinhar Como aconteceu aqui Então você vai puxar apenas a última carta E com o dedão Você vai empurrar todas as cartas Que estão em cima Então eu estou empurrando Três cartas ao mesmo tempo Como se fosse apenas uma Então Você vai fazer o break Na última carta Vai puxar ela Vai empurrar todas E essa carta que você pegou pela primeira vez Você vai passar aqui para baixo Aqui ó Você vai depositar a carta aqui E vai puxar todas as cartas Que você tinha empurrado Certo? E depois você termina a contagem Então É um movimento um pouco complexo Mas se você treinar Fica bem tranquilo Você vai puxar a última carta Vai empurrar todas Vai passar a carta para baixo E vai fazer este movimento Toma cuidado Eu cometo esse vacilo Às vezes Que é de você Puxar a carta de baixo E depois Quando você for devolver A carta para o baralho Eu colocar ela aqui assim por baixo Aí dá para ver A carta aqui Fazendo isso A pessoa vai meio que deduzir Que você está contando A mesma carta Porque você puxou ela Passou aqui Vai empurrar E contar a mesma carta Então isso não é Muito legal Então eu sugiro Que na hora que vocês forem Devolver a carta para o baralho Que vocês devolvam De forma alinhada Para ela ficar Ocultada Certo? E depois que você já tiver feito Esse movimento Você pode passar as cartas assim De forma normal Que o double vai estar Aqui embaixo Depois de feito tudo isso Você pode mostrar O baralho todo Porque ele o tempo todo Já era da cor vermelha Mas o seu espectador Vai se espantar Porque ele vai achar Que o baralho todo Também mudou de cor Por achar Que o baralho todo Era da cor azul Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueça De clicar no botão De inscrever-se Ativar o sininho E clicar em gostei Para não perder mais nenhum vídeo Compartilhe o canal Com todos os seus amigos Para a gente atingir A meta de 30 mil inscritos E é isso aí Muito obrigado a todos vocês Por estarem assistindo o vídeo Até aqui E até a próxima